Fala galera, eu sou um cara qualquer e eu acabei de assistir aí Peter Pan e Wendy pessoal Vou falar pra vocês tudo o que aconteceu no filme pra vocês não precisarem assistir e vou dar minha crítica Vou falar o que eu achei do filme aí enquanto eu falo sobre o que aconteceu no filme Mas antes disso não se esquece, deixa o like no canal, se inscreve aí pra me ajudar A gente tá chegando aí nos 350 inscritos e a meta é 400 até o final do mês, mas eu acho que a gente não vai bater Mas é isso aí, a gente tem que ter perseverança e continuar Mas bora lá, como que começa o filme do Peter Pan e o Wendy? O filme começa ali com os irmãos da Wendy brincando de Peter Pan Um deles é o Peter e o outro é o Capitão Gancho Eles começam ali brincando e tal Enquanto a Wendy prepara as malas Aparentemente, nesse ponto do filme a gente não sabe pra onde ela vai Mas a gente fica sabendo que ela vai para um colégio interno Então ela vai, é o último dia dela ali na casa Tá chovendo bastante, né? Ela fica olhando ali pela janela pensativa Mas logo ela entra na brincadeira dos irmãos Ela brinca com eles ali de espada Vence o João Mas nesse momento a espada do João voa e bate no espelho Quebrando assim o espelho, né? O pai deles chega E briga com eles, né? Por causa do espelho quebrado E ela culpa os irmãos menores E a mãe dela acaba dando um sermão ali Nela Que ela tem que mudar Porque os irmãos veem ela como um exemplo Sabe? Então assim Ah, e quando ela tá conversando com a mãe dela Ela tem um papinho ali, né? De garota empoderada Que ela não quer ser igual a mãe dela Porque a mãe dela, ela é uma mulher da casa É uma mulher que fica cuidando ali das coisas Então ela acaba falando pra mãe dela Que ela não quer ser igual a mãe dela Por isso que ela não queria ir pro colégio Ela não queria mudar E só pra falar aqui O filme tá muito escuro nessa parte Muito escuro Tá de noite? Tá Mas havia outras formas eu acho De representar ali Tá tudo muito escuro, esverdeado E ela começa a dormir Aí nesse momento a gente vê a Sininho Vindo de fora da casa, né? Eles estão ali no segundo andar No primeiro andar, não sei A Sininho abre a janela E sopra ali seu pó mágico na Wendy Lembrando que a Sininho Teve sua raça trocada Agora a Sininho não é mais uma branquinha loira Ela é uma preta Que não brilha direito É até engraçado Porque quando a Sininho entra A câmera fica na perspectiva da Sininho E quando ela chega perto dos meninos Mostra um brilho assim, sabe? Parece que tá tacando uma lanterna Na cara das crianças Mas quando a câmera volta pra perspectiva normal Esse brilho desaparece Tipo assim, não fazia sentido Aquela visão lá Então a Sininho Ela taca seu pó ali na Wendy E a Wendy começa a flutuar E de repente a Wendy cai Porque o João capturou a Sininho E nessa hora o Peter Pan aparece O Peter Pan aparece E com a espada E eles conversam ali um pouco Eles conversam ali um pouco E o Peter fala Que tá ali pra capturar a sombra dele A sombra dele tá indo de um lado pro outro Eles correm atrás da sombra As crianças tentam ajudar ali o Peter Pan A pegar a própria sombra Até o momento que ele consegue capturar a sombra E ele tá ali amarrando a sombra a seu pé A Wendy pega, né? E fala que vai ajudar ele a costurar a sombra no pé E acaba machucando ele O Peter fica triste, né? Fala que ela furou o coração dele Eles até perguntam se o coração dele fica no pé E ele fala que é claro que sim Aí eles falam que um beijo cura, né? Uma ferida sim Aí ele fala que precisa de um beijo E a Wendy vai dar um dedal pra ele Falando que era um beijo Ele gosta e eles saem dali A Sininho taca pó mágico em todo mundo E o Peter fala pra eles Pensarem em algo positivo Algo feliz Eles pensam e eles saem dali voando Voam e eles atravessam o Big Bang Que é o relógio, o Big Bang, né? E acabam numa dimensão Que dessa dimensão eles vão pra terra do nunca Ali mais ou menos já tinha passado uns 20 minutos de filme E tava ainda tudo escuro Bem esverdeado, sabe? Bem triste, assim, a cena E é um filme de criança, né, gente? Eu sou um adulto Eu tô assistindo esse filme de criança Eu não sei, assim Eu não vou saber falar pra vocês O que uma criança acharia Tô falando o que eu assisti Então provavelmente muitas vezes Eu vou ser muito cri-cri com algumas coisas Que a criança nem notaria Tô falando da minha perspectiva Eu sei que o filme não foi feito pra mim Foi feito pra crianças assistirem, sabe? Então eu já deixo esse adendo aí Eles chegam aí Na terra do nunca E é a primeira vez que a gente vê ali Um cenário mais brilhante, sabe? Assim, não é lá essas coisas Não é brilhante A ponto de você falar assim Nossa, que cenário Que cenário colorido Ele só é mais claro Do que o esverdeado escuro Que tava antes Os piratas avistam eles ali voando Sabe? E é o navio do Capitão Gancho Inclusive O Gancho Atira Ali Em um homem que foi avisar eles Que viram o Peter Pan Porque o Capitão Gancho Ele não aceita Que se fale o nome do Peter Pan Ali no próprio navio Eles começam a tacar A bala de canhão ali No rumo onde estão as crianças Eles acabam acertando ali Todos eles Eles se dividem Eles se dividem, né? Na hora que eles São acertados A gente começa a acompanhar agora A Wendy A Wendy Ela tá na praia Ela acorda Com o chapéu do Peter Pan Inclusive E ela é atacada por crianças E nessa hora que A gente conhece As meninas perdidas Eu não vou falar que são as meninas perdidas Porque são menos meninos Do que meninas Se eu não me engano Tem quatro ou cinco meninas Pra uns três meninos Ah, mas qual que é o problema? Isso é um filme de criança Cara, não tem problema nenhum Se você aceita tudo Criança A criança não vai perceber isso Mas o adulto que assiste Vai entender Assim Me fala Eu soltei um vídeo Mais cedo aí Do diretor falando Que o filme é pra todos O que que Uma menina Não se sentiria representada Não tendo meninas Mudanças nos meninos perdidos Em nada Mudanças feitas Pra gerar Engajamento Gerar hate Porque o pessoal Gosta que seja mais fiel A obra original Sabe E junto com os meninos Tá a tigrinha Que é a Tiger Lily Da notícia que eu dei Aí Esses dias pra trás E é nesse momento Que a gente tem aquela Aquela conversa Que tá no trailer Porque eles falam Que eles são os garotos perdidos Os meninos perdidos A Wendy fala Mas vocês não são meninos E uma das meninas Fala E daí E a frase da Wendy é É Isso não importa nada Cara Eu acho que assim Pra gente adulto A gente sabe Que tá sendo subvertido Algumas coisas ali Como assim Não importa você ser Menino ou menina Claro que importa Se você nasceu menino Você é menino Se você nasceu menina Você é menina Você falar uma frase dessa Pras crianças Que ser menino ou menina Não importa nada Você tá colocando Subconscientemente Essa ideia na cabeça deles Porque O nome do grupo É meninos perdidos Se fossem crianças perdidas Tudo bem Eles mudassem logo O nome do negócio Já que eles estão Refazendo as coisas Mudam o nome logo Do grupo Colocam crianças perdidas Porque crianças Envolve tudo Sabe Aí não 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 tem nada Tem meninas Dentro dos meninos perdidos E igual falei São mais meninas Do que meninos Eles Vêm os piratas ali Capturando os irmãos Da Wendy O João e o Miguel Só pra deixar claro Essa parte Que Isso quebra totalmente Os outros filmes E obras de Peter Pan Onde dizem Não existem meninas perdidas Na Terra do Nunca Porque elas são espertas demais Pra caírem dos seus quadrinhos Dos seus carrinhos Aqui A maioria é menina Então Eu não sei Representou de forma diferente As meninas Porque no Peter Pan original Falando isso Ele coloca as meninas São muito mais espertas Que os meninos Aqui Tem mais menina Do que menino Nos meninos perdidos Então Poxa Mas bora lá O Capitão Gancho Conversa ali Com os meninos Com o João e com o Miguel Ele acaba escutando o relógio Do João E ele tem Ele tem Como é que fala Agonia Ele tem trauma Com o relógio Por causa do jacaré Por causa da história Do jacaré O jacaré quase comeu ele Ah Wendy A tigrinha Ali O resto das meninas Eu vou chamar de meninas Porque tem a maioria meninas As meninas perdidas Resolvem ir atrás deles Para salvar os garotos E começa uma canção Porque É de filme da Disney Não pode ficar sem canção Começa Uma canção Ali E um dos Dos piratas Acaba Levando a canção Para um lado Que o Capitão Gancho Não queria Claro que esse pirata Era o Peter Pan Disfarçado Eles começam a lutar Ali O Peter Pan Começa a bater Em todos os piratas É incrível Isso é uma coisa Assim Que eu não Não vou reclamar Porque Isso é um filme Para criança A criança Ela se imagina Sendo um super herói Então A criança Se imagina Vencendo Homens adultos Vencendo monstros Então aqui Assim Não tem o que falar Até agora O que eu achei É Tipo assim Fora da casinha Foi a parte dos meninos perdidos A Sininho Com a raça trocada Foi também bait A tempo de tela dela É curtíssimo E as expressões Que ela usa Também na tela Não gostei Eu não sei Por que Mas eu Ah você é racista Não cara Assiste o filme Você vai ver Acho que não precisava A Sininho Ela é muito mais Travessa Muito mais Sabe Assim Eu não gostei Então Enquanto eles estão ali lutando As crianças As crianças tentam salvar Os meninos ali E Eles se revelam Quando Quando o gancho Acerta a sombra do Peter Ele acerta a sombra do Peter O Peter cai no chão E quando ele vai dar ali Um golpe final no Peter A Wendy A Wendy grita ali E eles conversam um pouco Só sei que o que O jacaré O crocodilo Aparece E eles acabam Conseguindo fugir Ali O Peter tira todo mundo dali Eles fogem voando Enquanto vários dos piratas São comidos pelo crocodilo O gancho E Alguns dos piratas Conseguem fugir Ali Já fora Daquele cenário Já Na terra firme A Wendy dá um tapa Na cara ali do Peter E fala né Que Não esperava que fosse aquilo Que não fosse tão real Que eles fossem perseguidos Sabe E começa a falar um papo De empoderamento Que o Peter Pan Não conseguiria fazer as coisas Sem as outras crianças Sem os amigos Que ele não é nada sozinho Sem a Sininho E vendo assim Por esse lado Aquela história Que o diretor falou Que a tigrinha Que a Tiger Lily Teria uma participação especial Que ela seria super importante Eu não consegui enxergar Nada disso Ela é Um elemento do filme Assim como qualquer outro O filme é praticamente Focado ali No Peter Pan Na Wendy E no Gancho Somente isso Não tem nada Que deu Ah Mudei o personagem Pra ser mais importante Não Não aconteceu isso Mas bora continuar Eles chegam ali na casa Dos meninos perdidos E eles pedem Pra Wendy Contar Uma história De Nina Pra eles Aí ela começa A fazer uma revolução Na cabeça das crianças Que eles devem estar Com saudade Da mãe deles Saudade de casa Engraçado Que ninguém Estava sentindo Saudade de nada Ninguém Tipo assim É muito mal Explicado Tudo Sabe Tudo é muito Mal explicado Ah é um filme Pra criança Tudo bem Criança vai Simplesmente assistir E não vai pensar em nada O Peter fica bravo Ali com a Wendy Tentando fazer A cabeça das crianças Começam a duvidar Se querem continuar Na terra do nunca Se querem Voltar pra casa E o Gancho Acaba escutando A Wendy Quando ela começa A cantar Para as crianças Ela fala que não vai contar Uma história Mas ela canta pra eles Eles tem uma conversa Ali A Wendy sobe Pra falar com o Peter Depois da canção E eles tem uma conversa A sós ali O Peter fez Um dedal Ali De Um tipo de dedal Pra ela Falando que era um beijo Que todos os amigos Dele tivessem um Mas que eles só ficam Brigando E ela vem com um papo De que a terra do nunca Não é o que ela imaginava E eu fico assim Pensando O que ela imaginava Ela sabe Ela sabe todas as histórias Ela sabe que a terra do nunca Ninguém cresce E é cheia de aventuras Eu não entendi O que ela esperava Da terra do nunca Nessa conversa Revelado pra gente Que o Gancho Foi o primeiro menino perdido Ele era Amigo do Peter Pan E ele saiu E ele saiu da terra do nunca E quando voltou Ele voltou Já velho e mal Daquele jeito Quando ela volta Lá pra baixo Desce as escadas O Gancho Já sequestrou Todas as crianças E pega ela também Deixa ela ali Sabe Captura Eles E ele sobe Devagarzinho Pra pegar o Peter Pan Lá desprevenido Eles acabam Lutando lá em cima Enquanto Eles capturam Um assininho Também quer dizer Todo mundo capturado E o Gancho Acaba acertando O Peter no peito O Peter cai lá de cima E aparentemente Todo mundo sabe que não Mas aparentemente Ele morreu Às vistas de todo mundo O Gancho Leva todo mundo Lá pro barco dele Todas as crianças E lá Ele Ele Conversa com a Wendy Ele fala Que música Aquela que ela tava cantando Ela fala Que aquilo fez Ele lembrar da mãe dele E explica a história Aí é mais uma vez A Disney Simplesmente Subvertendo os vilões Não existe mais vilão Sabe É estranho isso Porque assim Não pode ter um vilão O mundo não tem vilões As crianças Não tem que saber Que existem Pessoas más no mundo Porque eles tentam explicar Que o Gancho Ele é mal Assim Porque ele Foi expulso Da Terra do Nunca Ele não saiu Da Terra do Nunca O Peter O Peter Pan No caso Expulsou ele Porque ele tava Com saudade da mãe E queria ver ela de volta Então ele saiu Pelo barco E iria morrer Se não fosse os piratas Acharem ele Os piratas cuidaram dele E como gratidão Ele virou capitão E trouxe os piratas Pra Terra do Nunca Então Ali Eles pegam Ali As crianças E vão executar Todas as crianças E a Wendy Fala pra ele Que prefere Que ela seja executada Que as crianças Darão bons piratas No futuro Aí Assim Já tá caminhando Pro final Do final do filme Nessa parte A Wendy Vai ser Vai andar Na prancha E pular Pro mar É o que a gente vê Nos filmes de piratas Mas ali No momento Que ela já tá Pra cair A Cine Consegue Fugir E a Wendy Pensa Pensamentos positivos No começo Os pensamentos positivos São ela Lembrando As coisas Que ela faz Quando criança E dessa vez Ela pensa As coisas Que ela pode fazer Enquanto adulta Então ela pensa Ela Ela envelhecendo De uma forma Feliz Sabe Ela consegue voar E tal E aí Começa Uma luta Ali no barco O barco Todo É envolto De pó De fada E começa a voar O que não faz Um mínimo sentido Já que É dito Durante o filme Que pra você voar Você precisa ter Pensamentos positivos E eu te pergunto Que pensamentos positivos Que o barco vai ter Mas assim Mais uma vez Esse filme é pra criança A criança vai aceitar tudo Quer dizer Nem todas vão Porque já tem criança Que tem pensamento crítico Em relação A essas coisas Que acontecem Fora do normal Mas isso acontece Aí A sombra Do Peter Pan Durante esse processo A sombra do Peter Pan Sai do corpo dele E acaba pedindo ajuda Pra tigrinha Ela vai lá Costura ali O corte Que o gancho fez E no momento Que ela costura O corte Ele já se levanta Já acorda E os dois vão juntos Lá pra ajudar A galera que tá presa Lá no navio do gancho Mas nesse momento Já o navio Já tá flutuando Bem alto O Peter Pan E a tigrinha Vem de cavalo E ele pula do cavalo Já chegando no barco Aí começa uma briga Generalizada As crianças ali Começam a lutar Com os piratas As crianças Começam a lutar Com os piratas Sabe E assim Aparentemente As crianças São melhores Na esgrima Melhores no tiro Sabe As crianças São melhores Que todos os piratas Porque não tem pirata Os piratas São tipo os minions De Power Rangers Sabe Eles só sabem apanhar Eles não conseguem Não tem nenhum pirata Que O único pirata Decente Que consegue lutar De igual pra igual Com os minions É o gancho E o Peter Começa a lutar Com o gancho Também De novo Mais uma vez Só sei que O que que acontece A Wendy Pega o mastro Ali Do barco E começa a virar Ele De cabeça pra baixo As crianças Se seguram Mas os piratas Não As piratas Caem todos na água E ali pro final Já tá quase no final Da luta Só tá o gancho No barco E o Peter Pede desculpa Pra ele Por ter feito Aquilo com ele E o gancho Fala que Aquilo não pode Acontecer Porque eles tem O Peter É o motivo De ele ter fogo De existir ainda Porque se não fosse As aventuras dele Ele não saberia O que fazer Sabe Ah só esqueci de falar Que durante essa luta Contra o gancho A Wendy salva o Peter Umas duas vezes ali né Porque não poderia faltar A menina empoderada Ah mas é um filme Pra criança Cara Eu sou um adulto Eu não sou uma criança Então eu tava assistindo Um filme pra criança Então eu vou falar O que eu achei Como adulto Igual eu falei O meu filho Não quis assistir Provavelmente se ele assistisse Ele ia achar um filme Muito chato Porque tudo que eu falei Pra vocês até agora Não teve assim Muita emoção nenhuma Simplesmente foi acontecendo Uma coisa atrás da outra Sabe Não teve emoção Eu se eu fosse criança Provavelmente eu não gostaria Desse filme Depois que o Peter Pede desculpa ali Ele ainda tenta salvar O gancho de cair na água Mas o gancho acaba caindo E pronto O barco volta normal E a Wendy fala né Se não é a hora De levar os meninos Perdidos de volta Volta pra casa Aí o Peter aceita A sugestão da Wendy E eles vão ali Voltam pra casa Os pais Da Wendy E do Miguel E do João Eles sobem né Porque escutam o barulho E vem a Wendy E quando eles entram No quarto Tá todos os meninos Todas as meninas Perdidas ali Brincando e fazendo bagunça E o Peter tá lá no telhado A Wendy vai lá conversar com ele Fala que ele deveria crescer também né Que crescer é a maior aventura Essa deve ser a mensagem do filme né Crescer é a maior aventura Eles podem ter O barco Acaba destruindo a chaminé Porque ele tava preso ali né Ancorado na chaminé A chaminé que tava escrito Peter Pan É revelado que aquela casa Que o Peter sempre visitava ali Que ele sabe de tudo da Wendy É porque aquela casa Era dele Ele morava naquela casa Antes de ir pra terra do nunca E O barco Acaba destruindo a chaminé E começa a voar né Então o Peter É Voa Pra junto do Do barco As crianças se despedem do Peter né Vem o Peter indo embora E a Wendy vai ali E escreve seu nome Junto ao do Peter Tava escrito Peter Ela coloca Peter Mais Wendy Que é o nome do filme O filme parece que vai acabar Mas aí não Volta pra terra do nunca Mostrando que o gancho Sobreviveu Com mais o pirata ali Que cuidou dele Quando ele era criança E Ele fala assim Tá escutando esse barulho Aí o O cara pergunta né Que barulho Se era barulho de canção Barulho de um relógio Crocodilo Mas não Era o barulho do barco Do Peter chegando Aí O filme acaba com o Peter Pan Olhando pro gancho e sorrindo E o gancho sorrindo De volta pro Peter Pan Esse é o filme O que que eu achei Cara é difícil Eu dar uma nota Pra esse filme Porque esse filme Não foi feito pra mim Eu daria uma nota Será Três e meio Quatro Como adulto Porque não é um filme Que me entreteu É um filme Que eu simplesmente assisti Pra fazer essa review Eu Tentei ir de mente aberta Porque eu já tava Com muito Muito assim É Tava muito Como que fala Não é com raiva Nem agoniado Nem decepcionado Eu Tipo assim Eu já Eu entro nesses filmes Da Disney Com os dois pés atrás Por causa das declarações Por causa da agenda inserida E assim Se eu te falasse Que se não fosse O diretor Ficar falando Tanta bosta Se ele tivesse colocado O assininho Do jeito que ela era No filme Se ela não tivesse Colocado meninas Nos meninos perdidos E se ela não tivesse Passado tanto pano Pro gancho Seria um filme Normal pra criança Totalmente normal Um filme que a criança Assistiria e falaria Nossa assisti o filme Do Peter Pan Achei legal Sabe Eu tô falando isso Como adulto Pode ser que tem crianças Que vão assistir A criança Ela não tem capacidade De discernir O que ela tá vendo Ela simplesmente Vai assistir aquilo E vai absorver Como uma esponja Ela vai ver A frase Que menina E menino Não importa Se é menino Ou menina Sabe Vai relativizar O mal Já que o gancho Ele é mal Por causa daquilo Então ele não é muito mal Ele não é tão mal Sabe Essas coisas Assim Acabam com o filme Na minha perspectiva Na perspectiva De um adulto E que entende Esse contexto Inserido Esse contexto De agenda woke Que eles tentam passar O tempo todo Da Wendy empoderada Tipo assim Eu achei que ela seria Até mais que isso Várias vezes Ela salva ali O pessoal Sabe Mas Eu pensando Como uma criança Que assim Não é possível Completamente Mas eu consigo Ter um vislumbre Do que uma criança Acharia A criança acharia Legal Ela salvar Ela tá voando Ela sabe Porque as crianças Gostam de ver as crianças Sendo super As crianças Não se incomodariam Com assininho Com race swap As crianças Não se incomodariam Com as meninas Nos meninos perdidos Mas aquilo Aquelas mensagens Elas ficam Na cabeça da criança Quando a Wendy fala Mas não são só meninos Nos meninos perdidos E a menina fala E daí E ela responde Ah É verdade Se é menino ou menina Não tem diferença Tipo assim Sabe Esse tipo de mensagem Fica E assim A gente tem que ter muito Desculpa pessoal Se eu tô sendo chato Mas a gente tem que ter Muito cuidado com isso Essa normalização Ah mas é normal Não cara Não é normal Você falar isso pra criança A criança Ela tem que simplesmente Ser criança Ela não tem que ficar Pensando na sexualidade No gênero dela Se é um menino Vai ser menino Se é uma menina Vai ser menina Quando eles forem mais velhos Eles vão decidir aí O que que eles querem da vida Sabe Deixa as crianças em paz Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Eu tive que assistir Esse trem Pra me ter certeza Do que eu tava falando Como eu disse Não é um filme Horroroso Pra criança Fora as mensagens Essas mensagens Podem fazer ele ficar horroroso Na visão de alguns Eu entendo Quem fala Que ele ficou horroroso Mas eu enxerguei Como um filme de criança É um filme de criança Então Isso vai passar batido Porque são pequenos Sabe Pequenas coisas Ah esqueci Tem uma fala Super empoderada Da Wendy Quando ela tá pra Cair da prancha Que ela volta voando Que o gancho fala Você tem a magia Do menino E ela fala Eu não tenho magia De menino nenhum Tipo assim Como assim Que menino Eu sou uma menina Essa magia Não é de menino É de qualquer um Que quiser ter essa magia Sabe Mas fora isso É igual eu falei O filme Simplesmente passou E eu espero que eu tenha ajudado A vocês aí Que não Que não queriam assistir o filme Simplesmente vão escutar Eu falando sobre o filme aí Mas sim Espero que vocês É Deixem o like Porque foi um Um tédio Eu simplesmente Fiz isso Pra mim fazer esse review E a gente se vê aí Por aí No próximo vídeo Falou Valeu E até Tchau